o dia começando a pescaria agora sete seis da manhã um pontinho bem longe o mar é quase parando de vazar hoje é uma maré boa para pescar o dia inteiro aqui no canal e a gente tá próximo de boca de barra então duas muito grandes não são tão úteis não úteis a gente não tem um período de pesca muito longo né e já com as marés próximo a quarto a gente já tem uma condição que a maré não corre demais ela corre né depois ela vai correr agora tá parando Oi e a gente tem uma condição de pesca um pouco de períodos mais longos bom então vamos aqui testar o dia e faz uns bons dias aí tava trabalhando bastante bons dias que não tava dando para sair para pescar e hoje optamos para vir direto aqui porque a maré tá bem fraquinha e a gente começou hoje no gig head normalmente o começo invertido né o comércio sempre no plug e hoje na verdade tá invertido e vamos lá pessoal temos o primeirinho do dia aqui ó varinha F3 Platinum 8 libras baiteru deixando a pesca super esportiva o componente da Fuji ó maré quase parada o peixinho bom manhoso camarão chibu de fichinho de fichinho de nove o camarão chibu de fichinho de nove e o gig head de cinco e o assunto quietinho para a gente ninguém se machucar você vai para a água e aí pessoal a terra já na medida a cor do camarão a luna montagem Oversize tá cinco gramas aí ó é bonito né e você não fazer uma medida aqui é 42 cm ou seja já daria o limite de abate aqui da pacipe que é diferente é de 40 50 no pé tá mas a gente vai soltar tudo E aí e foi pessoal temos mais um aqui ó é uma pescadinha é bem pequenininha ó pessoal temos mais um aqui é uma pescadinha é bem pequenininha a gente tá testando um camarão de cinco e meio aqui ó e a gente chamou de patolinha e esse aqui tá na cor luna e a gente tá preparando aí um camarão para lançar no inverno e pro inverno né daqui um uma semaninha aí tá tá lançado e a gente escolheu por um tamanho pequeno porém com um certo voluminho né ele é um camarão e tem mais pouquinho mais de corpo e para ele ser visualizado um pouquinho percebido melhor visualmente para o peixe o peixe apesar do tamanho cinco e meio é uma uma zona de muita estrutura pessoal saiu a próxima que enroscar vou mostrar para vocês o aqui é pedra tá o que é pedra é o que que a gente faz para tentar não matar o ponto sem ter que passar em cima do ponto né e tentar salvar o líder Ah tá aí na próxima a gente e mostra para vocês aí ó pessoal temos mais um aqui também agora é isso aqui no patolinha e eu tô testando também o gig red colorido tá o peixe tá brigando meio esquisito e vamos ver o que que é e é o baia vai tá aqui e para acabar com o nosso camarãozinho né E aí 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 pessoal fiquei devendo essa daqui ó eu acabei dando uma esticadinha no outro pontinho perto daqui do nosso porto tentar tirar uma linha ruscada a gente sabe que aqui embaixo e ela é a pedra e eu não quero sair do ponto então na estilingada a gente tem bater estilingar e soltar para ver se ele consegue voltar aí o que acontece não deu certo aí o que que a gente faz como eu sei que ele lá embaixo é pedra tá eu sei que lá embaixo é pedra e tem craque então a gente pode ficar fazendo assim ó não movimento muito forte para não empenar efe de carretel e usando o próprio atrito e para tentar salvar o líder ó e vamos ver se deu certo E aí ó ele tava lá embaixo né e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente usa o vai e vem do atrito para cortar a linha para cortar o o flúor e aí e aí para salvar um pedaço de líder a gente vai coloca outro Snap continuar pescando tá isso aqui dá para fazer só em lugar que você sabe que é pedra que tem craque que vai cortar E aí 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 É pessoal temos umzinho no plug É, mas sabia O xarelete saiu muito rápido Muito rápido Muito forte O xareletezinho Esse machuca a gente, hein, pessoal Vou tentar soltar ele direto aqui Só que Até ligar a GoPro Então foi E aí, pessoal GoPro começa a gravar Olha, pessoal Temos mais um Escapou Ó Gighead de 7 Camarão Luna 9 centímetros Camarão Shibu de Fishing, né Cor Luna 7 centímetros É, é, 7 centímetros Camarão Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 alguns drops, né, um drop maior dessa pedra maior e muita pedra, muita pedra aqui, aqui é um pedral extenso, que ele vem para fora e vai para lá, então é uma estrutura que normalmente junta peixe e aqui antes eles achavam que era apenas essa pedra de fora aqui, essa pedra aqui de dentro, que não tinha muita pedra para fora, até porque essa pedra, quando a maré está correndo forte, ela acaba levantando a turbulência e acaba marcando que tem alguma coisa embaixo, né, então eles achavam, ó, está batendo peixe, eles achavam, o pessoal aqui achava que era só aqui e daí a gente com o equipamento conseguiu mapear a morfologia dela, e aí a gente centra os esforços em uma área um pouquinho maior, né, e permite outros tipos de abordagem, aqui ó, estou basicamente fazendo com o Jig Head um trabalho de Jumping Jig, por quê? Porque o peixe veio seguindo, a gente veio sentindo, mas ele não bateu, aqui ó, nós vamos varrer mais para lá, na diagonal, e se der peixe eu volto, peixe bom, peixe bom pessoal, peixe bom, pô, só é mais bravo, vamos trazer ele mais embaixo, peixe bom, como é do outro, soltou automático, melhor que ninguém se machuca, ele é para água mesmo, peixinho bom, vamos trazer, essa aqui a gente varreu mais na diagonal, né, trazendo para a estrutura, vamos ver, a gente bateu de manhã no outro ponto, que saiu aquele peixe maior, mas aconteceu uma coisa chata, né, é um ponto que o pessoal usa para navegar, mas o canal aqui é muito largo, e aí eu pedindo para a pessoa desviar, pedindo para a pessoa desviar, a pessoa veio para cima, eu mexendo com o braço, aí depois a pessoa veio querer brigar no barco, aí sabe quando bate aquela bad vibe, aí eu sou daquela opinião, né, cara, não vamos pegar o presente que não é nosso, né, então se ele está com uma bad vibe, que ele fique para ele, né, a gente fica até chateado na hora, mas depois a gente pensa melhor, fala, deixa para lá, deixa para lá, nem vou até sair desse ponto, porque, enfim, aí estamos aqui, ó, bastante ação, e o importante é poder se divertir e deixar quem tem, quem tem uma energia negativa ficar com ela, se a gente não pegar, se a gente não aceitar, não é nosso, opa, bateu um peixe bom, vou continuar batendo aqui para baixo, vou continuar batendo aqui para baixo, poxa vida, vamos cortar depois com a cor e a gente volta, pessoal, o ar muito pequeno, alarme falso, não, era aquelas buchas que tem na pedra, uma vegetação, a maré deu uma parada agora, o barco rodou, vamos continuar, pessoal, peixinho bom, aparentemente, escapou, acho, não, está nadando a favor, pessoal, pequenininho, olha, será que era esse, ou será que esse aqui pegou quando o outro soltou, eu estou achando que esse pegou quando o outro soltou, porque esse aqui não tinha essa força não, a gente tem que soltar rápido, pessoal, se não machuca a mão da gente, olha lá, camarão luna, é a cor, camarão luna, pessoal, essa cor luna, é em homenagem a minha filha, a uma das minhas filhas, a minha filha mais nova e ele é inspirado na cor do camarão dinâmico do zebalo, tá, a gente não tem problema nenhum em falar em quem a gente se inspirou, só que a gente deu uma mudada na translucidez, então é um camarão que é um pouco mais translucido que o zebalo e a gente incorporou algumas outras cores de glitter, glitter fino dentro, que a gente não vai dar o segredo, né, porque senão complica, e a gente passou a usar um corante importado, tá, especial para a isca soft, que a gente conseguiu um contato de um fabricante de iscas para bés e a gente conseguiu comprar com eles esse corante e ele faz também total diferença porque ele mantém um padrão de cor muito legal e que a gente tem tido, aqui não é, aqui é aquela bucha, pessoal, que a gente fala, quer ver, vou mostrar para vocês que agora vai sair uma grande, ó, é uma vegetação que nasce na pedra, né, então como a gente está tateando essa pedra, a gente acaba trazendo ela então, ó, aí, ó, camarão cor luna, esse é o de 7 centímetros, a gente também está lançando em breve aí o de 5,5, mas com um diferencialzinho de shape que vocês vão ver logo mais beleza, vamos tentar pegar mais aqui, a maleta virando, ó, mas pessoal, temos mais um esse já, um pouquinho maior que o anterior, estão aí, pessoal, estão aí pescaria merecida depois de um final de semana, torrando na pista, trabalhando e já tenta pegar direto na boca aqui, isso, ó, a gente já mostra ele para vocês aqui, ó, no sol ó, camarãozinho e vai para a vida pessoal, temos mais um que está correndo a favor e é pequeno ah, não, ele escapou, ó, bateu no meio da alga lá, pessoal, no meio da alga e aí acabou pesando e se soltando é igual pedral, né, daí fala, ah, não vou ficar passando lá, ou estrutura em geral, né, ah, não vou passar a isca lá, porque vai enroscar mas é lá que está o peixe né, não tem muito jeito uma dica aí, quem está pescando num lugar que tem muita estrutura está perdendo muito bota um jig head offset um anzol lastreado offset mas tem que pescar na estrutura, pessoal, geralmente é lá que eles estão aqui, ó, hoje é uma pescaria bem produtiva nessa estrutura não saiu nada gigante, nada grande, mas bastante diversão e essa é a proposta de hoje se divertir ó, pessoal, temos um aqui ele está correndo, todos eles estão batendo naquele aquela vegetação, estão correndo para dentro da vegetação aí, ó, largou filha da mãe puxada boa, puxada boa, 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 boa mesmo caramba quero salada, quero peixe temos aqui mais um chaveirinho flechinha, pessoal não, pevinha desse tamanho, camarão de nove água pessoal, temos mais umzinho já se soltou pessoal, hoje a gente está trabalhando leve agora eu diminui mais ainda a libragem da vara eu estava com uma vara 10 libras naquelas outras capturas e agora a gente está com uma varinha 8 libras Platinum F3 Platinum Baiteru tá o conjuntinho que a gente está usando aqui nessa nessa vara Spark Pro da Psyfan em X-Braid PE 1,5 tá e líder 30 libras vamos ver se saiu na sequência o maré acabou de virar a gente está no mesmo lugar e atacando o mesmo lado, tá que a gente estava atacando antes a gente está basicamente em cima da pedra a 4 metros a pedra está a 4 metros da gente e pescando para lá para a margem até porque o lado de fora já começou a correr bastante de enchente já faz um tempo e aqui ainda faz uma reversinha que a gente consegue pescar mais tempo saindo o peixe a gente mostra só temos mais um aqui maré virada com um de 8 libras temos um aqui escapou ia para a vida mesmo para ver outro sequência oito libras mesmo padrãozinho padrãozinho dos 30 30, 35 camarão cor luna mesmo camarão vamos lá escapou vamos ver se a gente perdeu bateu de novo uma descarregadinha para correr na maré não eles estão posicionados aqui como veio veio na parada estão tudo atrás da pedra aqui pessoal agora que a maré correu e está comendo atrás da pedra aí ó mais um padrãozinho 30, 35 a gente não está usando passaguá porque a gente vai soltar mesmo tá pessoal então melhor dar folga de linha para ele poder se soltar a gente não tem que manuseá-lo do que ficar usando passaguá expor o peixe mais a água ao ar né a água ele está acostumado é isso aí ó camarão de sete cor luna olha pessoal mais um mesma passadinha cardumizinho que está aí parece ser mais fortinho esse parece ser um pouquinho melhor parece ser um pouquinho melhor ou é porque a maré está forçou também a achar um pouquinho melhor mas do jeito ele vai para a vida vem aqui em pé esse está bem fisgado esse já num padrãozinho um pouco maior pessoal ó padrão maior camarão de sete cor luna acho que aqui desse lado fica mais bonito para vocês verem só medir ele antes de soltar 42 também foi para a vida aí ó está desfilando aqui ó pessoal quer ficar famoso é e aí pessoal mais outro são 10 e 37 da manhã hein sai pescar sete horas pequenininho solta não solta sozinho está bem fisgado o líder está meio puído mas vai continuar ele mesmo vamos assumir o risco vamos ver se vem na sequência já que eles estão ativos ali já bateu opa bateu de novo mas é pequeno mais um zinho pessoal chaveito eita esse que pula que machuca a gente quietinho olha mais aqui ó por trás da Petra ó é o é é e é e Tchau.